Seguinte, passando para dar um aviso super importante para vocês Se você quiser aprender mais sobre a máquina mais sofisticada do universo, que é o nosso cérebro, a nossa mente, você vai seguir esse Instagram que eu vou marcar aqui no story. Você segue lá. Aqui vai continuar normal, eu vou continuar postando sobre o Jake, paternidade, família, os projetos no geral, mas conhecimentos específicos sobre foco, atenção, hábitos, memória, controle emocional, inteligência emocional, hipnose. Tem outras coisas que podem ajudar a você evoluir, vai estar nesse Instagram que eu vou marcar aqui, nesse story aqui. Mas só se você tiver interesse, não segue à toa, se você não for acompanhar, não precisa estar lá, só segue você que tem interesse nesses temas que eu falei, tá? Aprender e evoluir sobre a máquina mais sofisticada que existe no universo, que é o cérebro e a mente humana, beleza? Segue aí. Eu vou postar aqui o perfil novo do Pyong, mas é só pra seguir. se você tem interesse em auto-evolução, mente humana, cérebro, dominar a máquina mais poderosa do mundo, que é o que a gente mais precisa. Só se você tem interesse, tá? Porque nesse perfil só vai ser conteúdo sobre isso. Mente humana, cérebro, evolução, auto-domínio, se compreender, tudo. Só segue se você realmente tiver interesse. O quê? Vem. Vem. Virei. Virei. O que você quer? Cabalho. 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 Olha o bebê, outro jeito. De novo. Papai. Papai. Oi. Socorro. Socorro. Mais. Mais. Subi. Subi. Sobe. Vem. Tá, eu venho. Vem. Tá. Ele guiando o papai. Não. Vai, papai. Só... O que você quer? Cavalo. Cavalo. Pede ajuda, filho. O que você quer? Cavalo. Cavalo. O que? Vem. Vem. Virei. Virei. O que você quer? Cavalo. Virei. 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 Virei.